O ex-ministro João Henrique assumiu oficialmente a presidência do PMDB em reunião da executiva do partido realizada na sede em Teresina. João Henrique era vice-presidente do PMDB e assumiu o posto após o pedido de licença do ministro da Saúde, deputado Marcelo Castro, que alega não poder conciliar as atividades de presidente com o trabalho no ministério. João Henrique iniciou a reunião com os deputados e autoridades ligados ao partido, lendo o comunicado de Marcelo Castro ao PMDB. O desafio é fazer o PMDB estar disputando eleição em todo o estado. Nós vamos trabalhar de forma muito efetiva para levar o PMDB a disputar eleição municipal em todos os municípios do Piauí. Vamos fazer eleições, reuniões, vamos conversar com a liderança do partido. Deveremos conversar isso a partir do dia 15 de janeiro com uma reunião em Ueiras. E nesse sentido nós vamos trabalhar para que o PMDB esteja presente em todos os municípios e tenha aqui e tenha no estado um bom número de prefeitos. Nosso objetivo é fazer por onde nós cresçamos, nós tenhamos um bom número de prefeitos, para poder defender aquele ideário do PMDB. O presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, deputado Temístocles Filho, participou da reunião juntamente com outros deputados estaduais. Temístocles Filho falou dos desafios do novo presidente e principalmente do partido para tentar resolver os problemas que o estado enfrenta. O que está acontecendo aqui é algo natural. O Marcelo pediu licença da direção do PMDB em virtude de ser ministro, o João Henrique é o vice-presidente, está assumindo. Quem decide no PMDB é um colegiado. O presidente conduz os trabalhos, mas a última palavra é um colegiado. O que eu estou mais preocupado, e nós do PMDB, é com a seca no Piauí. Nós temos pesquisa e mais de 90% dos piauíenses reclamam da seca. O que é que nós podemos fazer para amenizar o problema da seca no estado do Piauí? Tem hora que falta água até para humanos no estado do Piauí, com problemas sérios. E para o gado hoje já é uma realidade. Está sofrendo mais muito os rebanhos do estado do Piauí. Nós temos que nos preocupar com a saúde do estado do Piauí. Quarta-feira dessa semana eu vou visitar o ministro da Saúde para conversar com ele e saber o que é que o ministro está pensando em relação para melhorar a saúde do Brasil, em especialidade do estado do Piauí. Quais são esses assuntos que nós devemos nos preocupar?